Vamos iniciando os trabalhos aqui com o Jotaldinho, passamos para as quartas de final do Campeonato Paulista, né? Ponte Preta, São Paulo, Santos, Palmeiras e Portuguesa, Inter de Nimeira e Ferroviária, né? Não tem a Copa do Brasil, acho que não tá nem rolando ainda, tá? Ah, isso até é fase 1. Libertadores ainda não começou também, a gente vai jogar provavelmente a Libertadores hoje, vou até dar uma olhada agora aqui no calendário. Dois jogos contra a Ponte Preta pelas quartas de final da Copa do Campeonato Paulista e só. Aí vai ter Libertadores só lá na frente, ó. E aqui já é Brasileirão já, então a gente vai ter bastante tempo para treinar. Jotaldinho parece o Ganso, não corre? Então, não corro, pô. A galera sabe que eu não sou o cara de correr, né? A bola tem que vir no meu pé, filho. Eu faço o jogo rodar, tá ligado? Eu faço o jogo acontecer, não fico correndo atrás da bola. Bola que corre, né? O craque não corre atrás da bola. Jogo contra a Ponte Preta, deixa eu dar uma olhada nas notícias aqui, porque isso é uma parada... Cara, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, cara. A rapaziada chegando ali, beleza, preparada para o jogo, né? Você liga só. O clima no bestiário depois do jogo foi muito especial, revelou Jotaldinho. Ué, doidão. Que papinha é esse, doidão? Uma notícia? Fala a fonte! Fala da onde veio! Fala da onde veio! Estão falando com um cara sério aqui dentro! Um cara que ralou! Que tá aqui todo dia trabalhando! Um cara que dá vida aí! É mole? E não tem! E chega de mimimi! E chega de mimimi! Vamos lá! Jogo contra a Ponte Preta, vamos para o jogo, tudo pronto, seremos titulares, né? Seremos titulares ali no meio, Yuri Alberto lá na frente, Romero, Roger Guedes, o time pronto, Renato Augusto e Juliano, sete minutos, né? O Química... Esse papo de que o craque não corre, ele faz a bola correr a torcida do Corinthians, conhece muito bem. Luan deu a eles esse gostinho. Vambora! Vamos para o jogo, quero jogar, mano. Acabou o tempo que eu não jogo, mano. Vamos lá! Olofote para o Yuri Alberto? Cadê a torcida? Eu quero ver a rapaziada participando do chat, hein? Arena Corinthians, Nel Kim e Karena. Vambora! Vambora! Tudo pronto, tudo pronto! Comentarista Caio Ribeiro para todos... Somos todos pontos? Aí não, vai, não. Os times entram em campo hoje para começar a disputa com o fronto de Ida, quartas de final. Vamos lá! Caio Fato, estou aqui para ver um grande jogo. Vambora! Vambora! Vamos, Yuri Alberto! Vamos, Yuri Alberto! Não, Yuri Alberto! Ele está metendo muita bola na rede, Filhane. Foram quatro gols. Tá, volta. Isso! Bora! Yuri Alberto! Chuta para o gol! Meu Deus! Chuta para o gol, Yuri Alberto! Meu Deus, Yuri Alberto! Ai, será que essa volta do Yuri Alberto foi boa para a gente, velho? Vamos! Vamos, Renato Augusto! Que bola, Renato Augusto! Calma! Calma! Não! Ah, mano... Os caras erram muito o passo. Os caras erram muito o passo. Bora, Yuri Alberto! Yuri Alberto! Ai! Ai, Yuri Alberto! Essa bola era em mim, velho! Agora ele toca. Ai, Yuri Alberto! Porra! Já voltou fazendo merda para... Ah! Já voltou fazendo merda para caralho. Isso que é... Isso que é difícil, Yuri Alberto, cara. Olha! Que cara difícil de conviver. Meu Deus! Pula! Passa perdido! Que perigo! Que bomba! Deixa eu ver na ponta. Bora, Dedão. Vai, Renato Augusto! Ah, não! Não, tio! Acerta esse passe! Porra, erra muito o passe principal, mano. Erra muito o passe principal, mano. Muito mesmo, mano. Pra frente! Ah, não! Ah, não! Doidão! Boa, Gil! Oh, Yuri Alberto! Finalmente, Yuri Alberto! Finalmente! Vamos, Roger Guedes! Vamos, Roger Guedes! Vamos, Roger Guedes! Vamos, Roger Guedes! E o Roberto! Vamos! Ele tá de volta! Ele tá de volta! O nosso artilheiro, Yuri Alberto! Vamos! Que contra-ataque, mano! Que contra-ataque! Boa bola do Roger Guedes! Eles tão roubando a ponte? Não, eles tão roubando a ponte! Ramô! Só no videogame ele joga? Simão! E se unidos de Manchester? Será que o Manchester vai contratar o Leymar, velho? Mas o Tenrec comentou, né? Olha lá, lá vem o... Olha a ponte! Meu Deus do céu! Cássio! Pô, o time do Corinthians não consegue sair tocando, né, mano? Manter essa tranquilidade. O Cássio sempre chuta essa bola pra frente. Olha só! Olha a merda! Olha a merda! 1x0 de só a ponte preta com a posse de bola, mano! Nossa, o primeiro tempo não foi bom, não! Não foi bom! Primeiro pau! Primeiro pau! Primeiro pau! Quarto e meio, a pomba! Veio do cruzamento! Segue o perigo! Meu Deus, o cara me atrapalhou. Roger Guedes me atrapalhou. Cara, a gente não tá fazendo um bom jogo, hein? Não só a gente, né? Como o Corinthians no geral. A gente achou um gol, mano. A gente não tá nem atacando, mano. A gente nem chuta pro gol, mano. A gente achou um gol, mano. Meu Deus. Meu Deus. Roger Guedes! Roger Guedes! Pela bola! Cara, cara, cara pra fazer! Pela bola! É pra fazer! Vamos! Vamos! Renato Augusto! O Bruno Stor! Vamos, time! Assistência pra ele! Assistência pra Gertalginho! E foi pênalti, hein? E foi pênalti, hein? E foi pênalti, hein? Renato Augusto, ele só trabalha. Vamos, professor. 2x0, hein? Tá saindo ali o Fagner, né? Vambora. Agora é segurar, hein? Agora é segurar, porque a ponte tava chegando já de um jeito perigoso. O resultado é mentiroso, de fato. Olha a bola que ele dá aí, ó. O crack é isso aí, ó. O crack é isso aí, ó. É isso aí. Até passou perto, mas dessa distância tinha que ter feito gol. Fui substituído, mano. Moleque, olha o gol que o Paulinho perdeu. Meu Deus do céu, cara Assustador o lance do Paulinho Beleza, vencemos aqui Palmeiras empatou com a portuguesa O Santos perdeu, 2x1 São Paulo no Santos, hein O clima no vestiário é um clima leve É um clima feliz, é um clima agradável Né? Vambora Grandes atuações de Roger Guedes chamam a atenção É, o time no geral, o time tá bem equilibradinho, né Classificação em fase do torneio Assuma o crédito Elogia o ambiente, mantenha a humildade Aqui vocês já sabem a resposta Aqui vocês já sabem a resposta, né A verdade, a grande verdade é que o Corinthians não tava bem A grande fase que vive o professor Luxemburgo É graças a quem? É graças a quem? Me responde, Luxemburgo Então, tem jeito Que assumiu o crédito Aqui é isso aí, velho Não adianta você Não adianta eu fingir aqui que isso não é verdade Aqui não tem muito o que fazer, né Aqui é o próximo dia de jogo, né Vai ter treino aqui, inclusive Deixa eu treinar Aqui não tem muito o que fazer, não Aqui é treino E jogo, né Fases agudas do Campeonato Paulista Vamos avançar Vamos avançar pro jogo de volta Jogo fora de casa Conta a Ponte Preta Vencemos o primeiro jogo por 2x1 2x0 Deixa eu até ver aqui Como é que tá, né 2x0 o primeiro jogo para o Corinthians 2x1 São Paulo no Santos o primeiro jogo 2x2 Palmeiras e Portuguesa Portuguesa fechou o cerco ali pra cima do Palmeiras, mano Olha o Portuguesa aí, ó Feio o viário 2x0 no TG Limeiro Acho que não dá pra ver os outros campeonatos, né Outros... Não dá pra ver o Carioca Não dá, né Não dá A Libertadores e o Sul no Americano ainda não começou Copa do Brasil também ainda não começou Tá na primeira fase Vambora, jogo de volta Conta a Ponte Preta Lula Alberto com 5 gols nos últimos 4 jogos Roger Guedes correndo tanto que tá até caindo os poucos fios de cabelo que lhe restam Jotaldinho na imprensa A verdade é que o herói dessa porra é que sou eu É verdade Ué Mas o pior é que é verdade O pior é que é verdade Na terra, nosso destaque Ué Nos últimos 3 jogos 4 gols, grande fase É pra ficar de olho Não escapa nada da EA Sports Ué Aparentemente Aparentemente escapou, né O Gilberto tá diferente Vamos lá José Guicarelli Ponte Preta Olha só Olha como é que vem o homem Ele tá pronto Dribble certo Sempre drible certo Vamos Chita pro gol Olha o seu Yuri Alberto, cara Olha o seu Yuri Alberto, cara Embora Romero Embora Romero Vamos Não me lembro Não me lembro De ter questionado o Yuri Alberto Não me lembro O grande craque do nosso futebol Olha a parte do Romero também, mano Que beleza de bola, Romero Vamos E assim a gente carima a nossa passagem Pra semifinal do Paulistão, hein Basicamente, né Basicamente, né 3x0 aqui contra a Ponte Preta 2x0 no primeiro jogo E agora 1x0 Gol do Yuri Alberto Agora é se fechar Agora é orar Agora é orar Agora é orar Vai Romero Vai descendo com a bola No chute No pau Meu Deus Que paulada, mané Finalização No detalhe Essa bola não entrou Que paulada O Luxemburgo Uma loucura Meu Deus do céu Olha o Yuri Alberto Boa bola, Yuri Alberto Dá a bola Vamo 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 Tá dando pra Ponte Preta Não, rapaziada Tá dando pra Ponte Preta Não, rapaziada Felizmente A verdade é que A verdade é que A gente tá jogando aqui Fora o baile, né Depois que o Jotaldinho Chegou no Corinthians As coisas mudaram Pro professor Luxemburgo Se antecipa e corta o passe Fal Nada Nada a marcar Conseguem ficar com a bola de novo Vai carregando Dá pra tocar Yuri Alberto Que bola, Yuri Alberto Meu Deus Que golaço Que golaço Acabou, né A gente pode simular O resto do jogo Já podemos pedir Substituação no intervalo Pra gente se poupar Porque aqui acabou Aqui acabou O seu Corinthians Joga Como nunca O Corinthians Transa, valeu É o novo Corinthians, né É o novo Corinthians, né Não tem jeito É o novo Corinthians Vou pedir a substituição No intervalo, mano Pra gente se poupar Um pouco Aqui não tem jeito Aqui só dá Só dá nós Uma derrota só No Campeonato Paulista Até o momento, né E foi o 3x0 Abalante pro Guarani Beleza de bola Calma, Romero Que bola, Romero Bateu Que golaço Meu Deus Que golaço Moleque, que golaço, mano Que golaço Que golaço Que goludo, mano Que goludo, mano Vou pedir substituição No intervalo É, a Ponta Preta Tentou sair pro jogo Tava complicado Pra Ponta Preta, né Perdeu de 2x0 Pro primeiro jogo Fim de papo Termina o primeiro tempo Primeiro tempo Almanac 4x0 pro Corinthians Na quarta de final Do Paulistão Aqui acabou, né Aqui eu acho que dá pra cravar Que acabou Vou pedir substituição No intervalo, tá Vou pedir substituição No intervalo No tempo que a gente Construir nesse jogo aqui Né Atenção Jogo parado Vai mudar Vamos lá Entrou o Paulinho No lugar ali Valeu, Luxemburgo Valeu, professor Dois gols Vamos bem Vamos bem no jogo Simular o resto da partida E ganhamos de 4x0 mesmo Contra a Ponta Preta Vamos lá Ei, amigo Mulher, né É disso que eu tô falando Agora querem bater um papo com você Bora, falar com a imprensa, né Ao lado do professor Luxemburgo É isso aí, então Olha só Dois objetivos feitos Estamos aí Olha o Roger Guedes chegando no vestiário Valeu, Roger Guedes Tamo junto Calvo Guedes tá aí E é isso, cara Vou te falar que Fizemos um bom Uma boa quarta de final aqui Palmeiras passou, mano O Palmeiras passou O pacto sobreviveu O São Paulo passou contra o Santos também E a Ferroviária passou Conta o Itenha de Limeira A gente vai pegar quem? Deixa eu ver Espero que seja a Ferroviária Vai ser humilde Vai ser humilde Se for contra a Ferroviária Olha o Cássio aí, ó Olha o Cássio Pegamos o Dorival e seus comandados Pegamos a tropa do Dorival, velho É guerra? É guerra Agora é guerra 74 de over Agora é guerra A Ferroviária vai pegar o Palmeiras Será que a Ferroviária Vai surpreender o seu Palmeiras? Corinthians e São Paulo Time titular aí Do outro lado O Galopo Alisson Caleri É só não deixar tocar nele Certo? Nelquímica arena Primeiro jogo dentro de casa Dentro dos nossos domínios Partiu Olha aí, ó Olha o time da rapaziada Pô, podia ter mais cenas assim, né, cara? Pré-jogo, pô É da hora, pô Vambora Sou o Dorival? Que isso, cara? Tem que torcer pelo Jotaldinho, doido Dribble sempre Dribbles certos Que é mais fácil de fazer Sempre Vambora 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 Beleza, Roger Guedes Beleza de bola, hein Que... Mano, que bola Calma Ei E o Roberto Que isso, mané Meu Deus do céu Olha a Corinthians jogando futebol, rapaziada Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada Mano Mano Jogadaça, mano Eu não fiz absolutamente nada Mano Mano, o Yuri Alberto faz um gol por jogo, mano Média de um gol por jogo pro Yuri Alberto Bizarro Bizarro Vambora Ah, tô boa, Fábio Santos O São Paulo não tá sabendo chegar, né, mano Me derrubaram aqui Jonathan Caleri Cássio Que isso, mané Ele tá sentindo muita dor, mané Muita dor, muita dor Claramente ele tá sentindo muita dor Que isso, doidão Deram a última forma no Jotaldinho, mano Mano, deixa eu até botar aqui Mano, olha essa entrada, mano Que isso, doidão Pior que foi só bola, mané Nossa, caiu todo estabanado, mané Olha lá Já caiu sentindo Nossa Pior que foi só bola, mané Aqui legionou Será que eu devo pedir substituição? Será que eu devo pedir substituição, rapaziada? Vai descendo, ganha campo É melhor pedir substituição, né, mano Pô, vou pedir substituição, mano Ele tá sentindo, mano Olha lá Toda hora ele bota a mão no ombro Meu Deus, que momento, mano Que momento pra sair esse gol de São Paulo, mano Tocaram nele Nossa, velho Tá difícil pra ele Tá machucado Tá machucado Tá tentando, tá tentando Ele não quer abandonar O jogo Carrega a bola, vai fazendo o que pode Sentindo dor claramente fora do jogo Claramente, mano Claramente sentindo dor, mano Ai Tá falando o que pode, velho Guerreiro Guerreiro Tá falando o que pode, mano Não quer abandonar Ei Falou, professor Professor Meu Deus, mano Acabou Vamos ver Vamos fazer o teste do vestiário agora Vamos para o intervalo do jogo Cassio já vem perguntar se tá tudo bem, Cassio Não Estou sentindo ombro aqui, mano Vai dar pra continuar? Não sei, não sei, mano Ator, né Realismo, né Vivendo o game Vamos nessa Vou jogar mais 10 minutinhos, mano Que Que isso? Os caras vieram com propósito, mano Os caras do São Paulo vieram com propósito, mano O cara dando carrinho no meio de campo, doidão Dá pra tirar o empate do placar nesse escandeio Que isso? Olha lá, ele sentindo, ele sentindo Ai, ai, ai Ele tá sentindo, tá sentindo Tá sentindo, tá sentindo Ele tá sentindo Cássio Miraculo Bora, Guedes Que isso? Que isso? Os caras vieram com propósito de me quebrar, professor Que isso, doidão? Que isso, mano? Pela bola lá, ó Me solta Ele tem que sair Ele vai sair, ele vai sair Ele vai sair pra ter dentro do Paulinho Sente o ombro Olha lá, Paulinho Olha o professor Tentei, professor Tentei, mano Tentei, tentei ficar, velho Não deu, não deu Teve um momento que não deu E é isso aí, manos Simular o resto da partida Meu Deus do céu, mano F demais, velho F demais, velho Que isso, mano Perdemos o primeiro jogo da semifinal do Paulistão Agora é V Olha lá O clima não é bom, Radical O clima não é bom Música triste Clima não é legal O clima não é legal De fato, o clima Ele não vem a ser legal Pode jogar em quatro dias Então, a princípio A gente vai conseguir jogar sim Vamos conseguir nos recuperar, né Olha lá, ó Depois dos exames Departamento Médico enviou todos os detalhes da sua lesão Pancada no ombro Cinco dias de recuperação Não vou estar 100% Vou pro sacrifício Né, mas a gente vai ter que virar aí esse resultado Vambora Corinthians e São Paulo No Morumbi É, perdemos o primeiro jogo, né O jogo de ida em casa Por 2x1 na arena Quebraram o tabu, então, da arena e o São Paulo E vamos jogar agora no Morumbi Lembrando que o nosso Jotaldinho Tá voltando de lesão no ombro Vamos ver se ele consegue performar Preocupado Preocupado Olha lá, ó Revelação da base Estreando hoje como titular É, o cara tá um maluco Revelação da base Estreando como titular Pô, só informação errada Só informação errada Vambora Olha o Morumbi, mano Legal Vambora Finalizações Finalizações Vou lá Tá passando a mesma, Roger Guedes? Pro meio, não Vem mim Boa bola É pra fazer Defendeu Tamo chegando E aí, Baiano Tamo chegando, hein, Baiano Se quiser fazer o cortinho Quis, né? Cruzamento Boa, Gil Passando aqui, Gil Tô com esse pensamento De querer resolver, né, mano? Sem precipitação Rodando a bola Pra tentar empatar Boa bola Roger Guedes Chuta pro gol Chuta pro gol Roger Guedes Vamos Iuroberto Vamos Nunca critiquei Você é craque, Iuroberto Você é craque Simples assim Simples assim 1x0 Meu Deus Que bolinha, mano Vamo Vambora, pô Vamos, pô Acredita na magia Vamos, Iuroberto Olha só A rapaziada Descendo com ele Olha o chute Cássio Calma E só dá a Doriva, hein E só dá os corinhos Do Dorival Eu nem vi como é que tá A posse de bola Deve tá ridin... Ei, Cássio Cássio Vai fazendo o rando do teu gosto Beleza Vem comigo, vem comigo Não, não, não Não é essa bola Não é essa bola É essa, ó Gil, Iuroberto Juliano Chuta-fofo do caralho, cara Meu Deus do céu O famoso chuta-fofo Vocês já Vocês já escalaram o time de vocês No cartão Ei Errou Pô, o Iuroberto Tá jogando de sacanagem Claramente Já dá pra cravar Já dá pra cravar Que o Iuroberto Tá de sacanagem Escanteio cobrado Atenção Tenta afastar o cruzamento A bola ainda tá viva Piano Ajei Ei Ele não vai dar cartão Esse canalha Ele não vai dar cartão Ah, tá Ah, tá Que susto Olha o carrinho que o Caleri deu, mano Que isso Carrinho de frontal Pô, os caras estão de palhaçada Vou assistir o resto do jogo Eu vou assistir o resto do jogo, né Senão vai dar Vai dar bem Blade Vai tomar 4x1 Meu Olha seu técnico aí O velhote Esse aí é seu técnico aí, ó O luxo é isso aí, né, velho O Luxemburgo é isso aí, velho Olha lá Tirou o Roderguez Tirou o Renato Augusto Ele quer perder Meu Deus, cara Cabeçotas olhando Cássio Tá indo pros pênals mesmo aqui Se é que vai pros pênals Se é que vai Rodrigo Néstor Pra fora Eu não falo, né Ei Que isso Romero Segura, segura, Romero Ai, ai, ai Quase que o Paulinho faz um belasso E o cartãozinho Sai do tempo corrido E vai pros pênaltis E o cartão daquele carrinho, professor Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cássio Você tem uma história pegando pênaltis, Cássio Fábio Santos Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá Ô, Cássio Pega um pra nós, Cássio Romero Ah, Romero Meu Deus, Néstor Cássio Tu não vai acertar nem um canto, Cássio Tá Tá É agora, hein, Cássio É essa, Cássio Vamos, Cássio Vamos, Cássio Pô, não vai pegar um Tá maluco? Ah, Paulinho Ah, Paulinho Tudo nas costas e na perna dele Cássio 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 Acabou Vindo jogo Temos no finalista Mostrou personalidade O grande Tá voltando a classificação E ele não decepcionou Acho que nem precisa dizer Que foi indefensável, né A bola foi lá onde a Coruja dorme Que cobrança Ô, Cássio Cássio Perdemos, mano Pô, no primeiro jogo aí na arena, né, mano Eu me machuquei Tive que sair na metade do segundo tempo O jogo tava 1x1 quando eu saí Que aí eu simulei E o time perdeu, mano Pô, dava pra gente chegar nessa final do Paulistão, mano Pô, que abalo Pô, o Luxemburgo tirou a gente também Tudo bem que a gente tá voltando de lesão no Luxemburgo Mas, pô, Luxemburgo Dava pra gente ter continuado no jogo, ó, Luxemburgo Aí, ó A gente jogou bem, mano Buscamos o jogo Buscamos o jogo Pô, que abalo, mano Sinto muito a rapaziada aí Pô, a gente tava jogando bem, mano E aí fica o clima ruim no vestiário, né Me sinto culpado E aí eu já sei que vai ter cobrança da Gaviões, velho No começo do Campeonato Paulista A gente perdeu os 3x0 em casa A Gaviões Fui pra reserva, ó Vai ter cobrança da Gaviões, velho Já sei que vai ter, velho Criado no Santos Já tem já o abalo aí, né A torcida já tem já a desconfiança Lembrando que na nossa história A gente ganhou do Corinthians Na final da Copa do Brasil O clima não tá legal O clima não é legal O clima não é legal Me machuquei no primeiro jogo Segundo jogo fui substituído Todo o drama Todo o drama Todo o drama É isso aí Todo o drama E aí E aí Se inscreva no canal.